Estamos chegando em Nova Independência. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2024, é uma quarta-feira. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 4.609 habitantes. Nova Independência fica aproximadamente 657 quilômetros da capital de São Paulo e 32 quilômetros da cidade de Andradina. Tem como cidades vizinhas Andradina, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Junqueirópolis, Monte Castelo, São João do Paudalho e Castilho. O aniversário da cidade é no dia 21 de março. História da cidade As primeiras informações sobre a origem do município estão vinculadas a uma antiga pousada de boiadeiros, localizada em uma estrada construída em 1912, que ligava Arassatuba a Porto Independência, nas margens do rio Paraná. No entanto, o núcleo original começa a se formar em 1943, época em que o fazendeiro Modesto Junqueira doa terras para a constituição do patrimônio. No mesmo ano, foi celebrada a primeira missa campal e construído o primeiro prédio, de propriedade do comerciante Pedro Viana. No ano seguinte, inicia-se a construção da estrada que ligaria o município de Nova Independência ao de Andradina. Todos esses fatores, somados ao cultivo de gêneros agrícolas variados, principalmente milho, arroz, banana e fumo, estimularam o desenvolvimento da região. Em 24 de dezembro de 1948, o povoado de Nova Independência é elevado a distrito do município de Andradina. Foi elevado ao município em 28 de fevereiro de 1964. Ali tem um letreiro de Nova Independência, vários cavalos aqui. É um aras. É um aras. Júri. Aras Durato. A 40ª festa do peão de Nova Independência aconteceu entre os dias 16 e 19 de março de 2023. Então, já é uma festa que já é uma festa típica aqui da cidade. A festa do peão chegando aqui pertinho já do portal da cidade. Ai, não, o que eles estão? Bem-vindo à Nova Independência. A gente entra na cidade e já vê que tem várias construções. Tem aqui o texto bíblico João 16, 33. Várias construções, né? Bairro novo bem no início aqui da cidade. Quincas Sorveteria. Chegando aqui em Nova Independência, eu quero enviar abraços para a Nedina Lima, a Cândida Inês e o Sérgio Bertolo. Um abraço enorme. Deus abençoe muito o lar de vocês. Obrigada por entrarem sempre em contato conosco nos comentários. Passando aqui pelo Centro de Recreação e Lazer. Unidade Básica de Saúde. Aqui tem o Supermercado Stemar. Prefeitura da cidade, Passo Municipal de Nova Independência. E aqui bem do lado tem a Câmara Municipal. Olha que bonito aqui. Bonito mesmo. O letreiro Jesus aqui no meio. Essa daqui é a Avenida Eurico Soares Andrade. É uma avenida que tem comércio local. Lojão da Independência. Central Burger. Divino Sorveteria. Tem uma loja de calçados. Tem uma loja de calçados. Tem uma loja de calçados. Olha lá a Sorveteria Clayton. Frutideres. É, é uma mesma. Ginásio de esportes aqui do lado. A ginásio, né? É. daqui a pouco a gente passa de novo aqui por essa rua pra mostrar melhor porque consigo mostrar de um lado do outro, acabo não mostrando mas tem bastante coisa tanto de um lado quanto do outro ali é a unidade básica de saúde a UBS aqui da cidade de Nova Independência Secretaria Municipal de Saúde também chegando aqui pertinho da Igreja Matriz o Paróquio é Nosso Senhor do Bom Fim aqui na frente estamos bem na frente da Igreja Matriz, aqui da cidade de Nova Independência uma praça bem bonita tem um barzinho ali aqui tem a Central de Ambulância Centro Odontológico e Centro de Reabilitação a Igreja está aberta a gente vai entrar pra conhecer ela por dentro os trabalhos e duras 극amente travanze e depois a gente vai entrar um barzinho a gente vai debutar dois , dois dois e aí todos dois ��니 Aqui na lateral da Igreja Matriz tem a Secretaria Municipal da Saúde, a UBS, ali fica o Terminal Rodoviário, a lotérica dentro do Terminal Rodoviário e a Biblioteca Municipal fica ao lado. Chegando um ônibus ali para fazer a alegria do povo. Aqui do lado nós temos a Vila Santo Antônio, um hotel, e a Agência do Bradesco, bem pequenininha. Aqui tem o Cras, Sebrae, Detran, aqui com certeza a antiga Câmara Municipal, né? Porque tem aquela Câmara lá na entrada. Aqui a gente encontra uma agência do Santander, que eu não sei o que é. Também deve ser a antiga prefeitura, não sei. Também deve ser a antiga prefeitura. Junta de Serviço Militar Tem a Igreja Batista Aqui é o Bar da Keilinha Tem algumas casas de madeira aqui na cidade Plantações Em alguns quintais Tem mesmo uma pracinha aqui Tem até ainda uns enfeites de Natal que ficou Aham, verdade Enfeite de Natal Decoração Aqui tem uma escola Escola Estadual Professora Zilda Prado Paulo Vick Bar do Araújo Cozinha Piloto Aqui tem uma escola municipal Do lado aqui da biblioteca Passando aqui agora bem mais pertinho do Terminal Rodoviário E da Lotérica Que agora a fila que tava já foi embora Ó Não é? Aqui é um barzinho que tinha passado Que eu não consegui mostrar na hora que tava vindo Tem um barzinho aqui chamado Cowboy Cowboy Mecânica Conselho Tutelar Secretaria de Assistência Social Aqui eles tão construindo alguma coisa, né? Tá, que pareceu que é pequeno O cemitério da cidade E aqui na frente Tá sendo construído algo Que eu ainda não descobri o que é Aqui do lado, né? Do lado esquerdo Tinha uma placa enorme lá na frente Na outra rua Não sei se pode passar nela Ou se é compra-mão Salão do Reino Da Testemunha de Jeová Não sei se é o estádio Pode ser o estádio municipal Quer ver, ó? Aqui, ó Essa placa Construção de muros Campo de futebol Como você tá trovendo? Ah, é O Cleiton tá certinho É o campo de futebol Aqui tem a loja Santa Maria O espaço animal Venda de gelo Que a gente muito gosta, né, Cleiton? Esse calor É aqui, ó Que eu tava querendo mostrar Olha lá Tem o Cate Departamento de Agricultura E Meio Ambiente Aqui tem a oficina do Elias E um Auto Peças Também Olha as nuvens por lá Ali já deve estar começando a chover É aquela praça, né, que você tinha visto? Parquinho aqui pras crianças Olha lá Ali já está chovendo com certeza Assembleia de Deus Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Nós seguimos aqui, olha Conhecendo e conhecendo Aqui fica o velório municipal Tem mais uma praça aqui do lado Espaço flores Congregação cristã no Brasil Congregação cristã no Brasil Espetinhos, porções e lanches Aqui tem uma padaria Por sinal Parece ser ótima Uma escola municipal aqui do lado E uma creche Centro de atendimento médico da Unimed Aqui acredito que seja mais uma escola Passando aqui de novo pela Bíblia Esse foi o nosso passeio aqui na cidade de Nova Independência Quem tiver mais informações Quiser colocar informações aí nos comentários Pra gente conhecer melhor aqui a cidade Sinta-se à vontade Agora nós estamos saindo de Nova Independência Indo para Andradina Tchau 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 Tchau